E um jovem motociclista de 18 anos ficou ferido após bater em um caminhão no cruzamento da rua Uberlândia com a Avenida do Contorno, que fica no bairro Morada do Sol, aqui em Piuí. Esse acidente aconteceu no início da tarde de ontem. O corpo de bombeiros e a Polícia Militar de Piuí foram acionados para prestar atendimento na ocorrência. De acordo com os bombeiros, o jovem sofreu uma fratura no braço direito e foi socorrido em estado grave para Santa Casa. Já o motorista do caminhão não se feriu, mas também foi levado para o hospital. As forças de segurança não souberam nos informar a dinâmica do ocidente. Os dois possuem carteira de habilitação e estão com toda a documentação, tanto pessoal quanto dos veículos, de maneira regular.